A obesidade é uma doença, uma doença que vem tomando conta a cada dia. Hoje, em torno de 6% das crianças menores de 5 anos têm obesidade. Então, sim, a obesidade é uma doença que veio para ficar, mas a gente precisa mudar. Mudança de hábito, estilo de vida. E, assim, como eu sempre falo para os meus pacientes, que ela não vem sozinha. Ela arrasta outras patologias, outras doenças. E, hoje, o que a gente mais vê é crianças com obesidade infantil. Antigamente, a gente via mais em adultos. Hoje, não é mais em crianças. Tem muita criança, na verdade. E quais são os sintomas dessa doença? Na verdade, a obesidade é a questão do peso, ser estácima do peso. Na nutrição, nós temos o IMC, que é o índice de massa corporal, onde a gente classifica qual que é a classificação que está. A questão de sintomas é estar acima desse IMC. O IMC que é normal, que a criança, adulto, idosos, tem que estar. E quais são os tipos de tratamento para a prevenção? A obesidade é mudança de hábitos, estilo de vida. É desde pequeno, a mãe, o pai. A pessoa que cuida, que dá amor, tem esse cuidado. Desde bebê, tem que ter esse cuidado aí para não ser uma criança obesa. Porque, como eu falei, não é questão de estética, sabe? Eu sempre falo, não é questão de estética, é questão de saúde. Obesidade é uma doença. Então, como que eu vou prevenir meu filho de ser uma adolescente, uma adulta saudável? Mudando seus hábitos desde pequeno, né? Ou, ah, tem criança, eu atendo aqui no centro de reabilitação, a gente ouve muito. Ah, meu filho só come macarrão instantâneo. Ele só gosta de refrigerante, mas tá, igual eu sempre falo, mas quem compra? Então, criança não tem como ir lá no mercado comprar as coisas. Então, assim, é o pai, a mãe, a madrinha, quem cuida? Colocar essa criança num caminho saudável. É estilo de vida, né? É sair do sedentarismo, né? Hoje a gente vê muita criança só no celular, né? Só fica em casa. Hoje não tem, igual nós tínhamos antigamente, eu falo por mim, né? Você brincava de bete, você brincava de vôlei, jogava bola, amarelinha. Hoje a criança não quer saber disso mais, só quer ficar no celular. Não faz uma atividade física. E a gente tem, nós como pais, mães, temos que incentivar a prática de exercício físico, né? Mudança, mais frutas, verduras, legumes. Pra essa criança não crescer uma adolescente obesa, um adulto obeso, né? Aí futuramente vêm doenças. Porque como eu falei, a obesidade, ela não vem sozinha. Então, como que eu pai, como que eu mãe, né? Como eu cuido, né? Tenho um filho. O que eu posso fazer pra mudar? É estilo de vida, né? Trazer qualidade de vida pra essa criança. Trazer alimentos saudáveis. A criança, ela nos vê, assim, muito como exemplo, né? Ai, Reila, meu filho só come pizza, mas por que eu estou comendo só pizza? Eu estou tomando só refrigerante. Então, trazer pra essas crianças uma qualidade de vida. O que a gente pode fazer pra combater isso? O que eu tenho que mudar? Primeiramente, tem que mudar eu, pra depois ajudar o meu filho. Então, assim, mudar meu estilo de vida, né? Então, assim, a obesidade também, ela não vem só. A gente gosta muito de falar sobre isso. Ela não vem só, ai, come demais. Mas tem também a questão de distúrbios psicológicos, né? Às vezes, uma criança muito ansiosa, né? E aí, também já atrapalha na questão alimentar. A gente tem que ver tudo isso, né? E mudar. Fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida, né? Que não sofra. Porque, como eu falei, a obesidade, ela é uma doença. Igual, eu sempre falo aqui no meu consultório. Na época do Covid, né? Quatro anos atrás que estourou. Cinco anos atrás. Quem foram os primeiros que foram vacinar? Um dos primeiros foram pessoas obesas, né? Então, ou seja, é uma doença. Então, a gente precisa ajudar essas crianças aí. Hoje, né? No nosso município, nós já temos atividades pra criança. Hoje, nós temos o professor Mário, né? Que dá aula toda quinta-feira lá na terceira idade pra crianças, né? Que é o nosso projeto Pequenos em Ação. Hoje, nós já temos futebol no nosso município. Temos jiu-jitsu no nosso município. Tem vôlei, tem basquete. Então, tudo de graça, gente. Então, tira essas crianças do celular, coloca pra fazer um exercício, né? Que o exercício ajuda muito a diminuir a obesidade infantil. Sem contar também que existe um acompanhamento com profissionais. Sim, existem, né? Igual essas aulas mesmo, né? Igual o jiu-jitsu, boxe, né? Com o professor Mário, né? Que é o Pequenos em Ação. Vôlei, futebol. Tem o profissional, né? O educador físico que tá lá pra ajudar, né? E também, eu tô aqui, estou aqui também, eu atendo no centro de reabilitação de segunda a sexta-feira, onde eu atendo crianças, né? Então, assim, a gente tá à disposição do pai, da mãe, pra colocar essas crianças pra comer de uma forma saudável. Porque, assim, igual eu sempre falo, a gente é o que come, né? O corpo é onde eu vivo. Então, assim, cuidar, cuidar mesmo, pra ter qualidade de vida, diminuir doenças, né? Hoje eu atendo muitas crianças, é até bom eu falar sobre isso, diabéticas, né? Muitas crianças de 7, 9, 11, 12 anos aqui, né? Então, crianças de diabetes, eu só tenho uma, né? Que é diabetes tipo 1, a outras é tipo 2, que já nasce, com o tempo que adquiriu a diabetes. O que a gente percebe? Que é uma alimentação errada. E a diabetes, ela não tem cura. Depois que você tem diabetes, acabou, ela tem tratamento. Então, se uma criança deu diabetes, né? Então, exatamente, é uma alimentação errada. Então, cuidar, gente. Ah, é bonitinho, é bonitinho, né? Ah, tá tão fofinho, né? Mas a gente tem que ver, né? Não só a questão de estética, a questão de saúde, né? E colocar essas crianças pra fazer exercício, mudar a alimentação, né? E a gente tá aqui como profissional pra ajudar também.